Fala galera aqui do canal, eu já vou gravar mais um vídeo, mas agora eu tô jogando Super Super Infinito Também, eu baixei o mod, que era o Rap Mod, dele hackeado Eu baixei ali hackeado, vocês estão vendo que é o tanto de estrela que eu tenho, e é o tanto de dinheiro que eu tenho Isso que eu tô jogando, isso eu acho que é verdade Não era pra ele prender ela, que eu achei uma adulta, não era Deixa muito like porque eu acho que vai ser muito bom esse vídeo na hora que eu gostar Eu tava vendo que eu vou nas quatro partidas E é muito bom pra jogar na caretina pra esse jogo aqui E eu já vou passar do cara ali, ele não tem foto Eu também não tenho, não tenho nem o que falar, porque eu também não tenho É muito bom jogar ele, por causa que ele é o melhor jogo Mas melhor do que um jogo contêmante, GTA, no telefone Estou morrendo muito, eu sou muito burro Está muito difícil Ele tá assim não né Ele fica me seguindo, eu quero que ele também levasse os dedos no trem Já tá assim não, não alemão, é muito legal Exista, o trem, já tá afim Já tá fico É muita information E aí Olha, vocês estão vendo que eu estou muito craque no jogo, mas eu não estou muito, porque eu estou morrendo muito. E eu acho que eu vou deixar eu morrer para eu poder trocar de boneco. Eu não quero ficar com essa vampira há muito tempo. Há muito tempo. Oh, meu Deus, meu Deus, eu estou de pulo com o tapas, eu estou de mani para eu pular. Oh, para ele ver. Oh, para ele ver. Eba, subir por aqui. É muito bom só jogar assim, pulando, apesar não morre, mas gasta o dinheiro. Ai, eu não peguei a bola, eu não peguei a bola. É muito bom. Eu vou, matei o jogo, ela bateu. Na hora que eu pensava, eu vou fazer uma de vez, ela pula. Ela pula uma de vez. O vídeo já vai acabar por aqui, mas aqui ainda estão aqui três partidas. Ai, não, eu estou muito seguro. Eu estou pensando que os dois precisam bater no vídeo para eu pular. Eu vou, eu ainda estou gravando. Eu estou gravando um pouco, eu estou desagradindo. Eu estou gravando um pouco, eu estou gravando um pouco. Eu estou gravando um pouco. Oh, gente! Oh, gente! Está para que ver, mateu, vê? Os pulos altos que lado da hora. Olha para ver, mateu, os pulos altos que lado da hora. Eita! Como assim? Eu vou deixar acabar esse negócio aqui Eu já tô gravando um vídeo, eu vou pra lá Já tô gravando um vídeo Nossa, eu tô abusando Tá muito feio os desses Eu vou nesse robôzinho aqui Eu vou usar essa daqui Tá, eu aguento desse jeito pra ele zoar Mas já tão vendo que eu estou avoando Só pra ir, Matheus, não é todo Aqui dá o pulo alto Eita, o robô na culpa é em cima do teto O pulo que eles dão alto Rapaz, a técnica que eu apertar no mundo Ele dá o pulo Rapidez Essa é a minha outra E depois daquela outra que eu vou Aí é três Aí eu paro Uma praia, Matheus Olha o pulo alto Sabe, olha pra aí Já todos vocês estão vendo que aqui É muito alto pra uma pessoa só não ficar com medo Corri Essa é a minha última partida Por causa que essa minha ajuda vai ficar muito grande Uma praia Ele passa pelo negócio, velho E não cai Eu sou muito sabia do cara O dano que joga esse jogo Essa é a minha última vez Por que ele quer correr atrás dele? Por que? Por que será que ele está com medo de mim? Por que será? Eu não quero mais essa merda não Espero que vocês tenham gostado E o vídeo foi esse Eu vou acabar por aqui Falou, tchau Tchau, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like nesse vídeo Falou Fui